Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. A CEE realizou na terça-feira, 23 de fevereiro, o serviço de poda de árvores através da equipe da Linha Viva. Os profissionais da companhia, sem causar desligamento de energia nos bairros, fazem a poda de segurança das árvores para evitar que as mesmas encostem na rede elétrica e fiquem eletrificadas, podendo causar acidentes graves. A equipe atuou em três pontos da cidade, onde moradores informaram a agência da CEE de TAPES. Bah, que fome! É uma meia-noite? Tá indo aí!